Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer a história de mais um personagem criado por mim que é do universo de Cyber Cuts É, deu pra perceber que eu tô gostando muito do Cyber Cuts, que é o Paradoxo, o vilão de hoje Então chega de enrolação, vamos lá Tudo bem, o Paradoxo, o Guilty Stallman, é um personagem que faz parte do universo de Cyber Cuts Bom, basicamente, Guilty nasceu numa pequena cidade dos Estados Unidos Onde basicamente ele vivia feliz com sua mãe e seu pai Até que seu pai o abandonou antes dele mesmo nascer Então ele não vivia feliz com o pai, só vivia com a mãe Filho único e a mãe vivia com diversas dificuldades Pedindo pra que o garoto se esforce e parasse de fazer coisas erradas Porque ele tinha um histórico de coisas erradas Ele sofria bullying porque a mãe dele não tinha um homem E ele vivia numa cidade e ia pra umas escolas bem mais conservadoras Em que acreditavam na boa e velha família nuclear E ele sofria preconceito falando que a... Tudo bem, como eu ia dizer, uma das formas de preconceito que ele sofria É que a mãe não conseguia pegar um único homem Que ela adorava uma... uma vagina Vagina? É, achavam que adorava Porque basicamente, ela não... achavam que ele não gostava... Ela não gostava de homem E que ela não sabia cuidar de homem Que ela era incompetente, não sei o que Ou seja, metia um pau na coitada da mãe dele Porque ele não tinha culpa por ele não ter pai Ele não tem culpa disso Bom, basicamente Ele teve diversos problemas Mas a gota d'água desse preconceito foi um garoto Que acabou falando uma coisa tão pesada pra ele Que ele se irritou E quando ele menos percebeu Porque ele não consegue se lembrar muito bem do que aconteceu Ele tava com um estilete na mão E o moleque acabou morrendo Tendo sua garganta cortada por guilt Ele não lembra muito bem o que aconteceu Só reforçando E basicamente, a diretora falou com a mãe dele Falando que ele matou uma criança Que aí então não era pra mais ele estar ali E decidiram ignorar tudo Pois a mãe não tinha como manter direito o filho Pois ela vivia num trabalho muito ingrato Basicamente, ela perdoou e falou Tá, mas se acontecer de novo Esse menino tá expulso E vai ter que achar outro emprego pra ele Sim, ele... Sim, o garoto teria que achar emprego Tá bom Enfim Ele ficou um bom tempo sem fazer nada de ruim Até que Ele acabou fazendo algumas coisas ilegais Como por exemplo Roubou droga de um moleque Perdão Tava dando drogas pros moleques E basicamente roubou de um cara Que tinha uma maleta cheia de drogas Aí então Os moleques estavam usando drogas Metia-se em brigas E... Tudo bem O que aconteceu em seguida Ele basicamente Chegou em casa Dizendo que foi expulso Porque a mãe Tava com vergonha de aparecer lá Por causa do ocorrido Com a criança e o estilete E basicamente Ela tinha mania de bater nele Toda vez que fazia coisa errada E ele não reagia por respeito A própria mãe Bom, basicamente Ele não cumpriu essa promessa novamente E acabou batendo na mãe O que acabou empurrando ela A escada abaixo A coitada ficou Infelizmente Ela ficou com um estado crítico Levada ao hospital urgente Mas antes de ir pro hospital Ela pede pra que Gilts Leve uma maleta Que está em cima De um guarda-roupa Bom, basicamente Ele consegue achar essa maleta E chegar lá E dar isso pra mãe A mãe puxa uma arma da maleta E ela vai matar o menino Porque não aguenta mais Ela não aguenta mais Um moleque tão desobediente E encrenqueiro Bom, basicamente O que acontece em seguida Ela primeiro tenta matar ele Mas Ela não consegue Errando o tiro Várias vezes E da última tentativa Ela simplesmente diz Não Eu não mereço Ter um filho assim E acaba se matando De desgosto Atirando na própria boca O filho ficou traumatizado E então Ele basicamente Pegou todo o dinheiro Que a mãe tinha E conseguiu se mudar Pra outro lugar E significando Que aquele cara Havia morrido Ele encinerou A própria casa Tudo bem As pessoas nunca Descobriram muito bem O motivo De encinerar De ele ter encinerado a casa Mas Ele escapou dali Basicamente Ele vagou Pelo país E diversos outros países Conseguindo pequenos furtos Tipo Roubava Matava E as vezes Era um assassino de aluguel Bom, basicamente Ele parou um assaltante Quando o Cybercans Estava impedindo Um dos assaltantes Estava naquele momento Ele impediu o assaltante E então O Primal Viu potencial nele E o contratou Para ser O Cybercut Para ser mais exato O Cybercut Estigma Bom, basicamente Ele serviu bem ao Cybercut Até que Ele acabou se corrompendo Pelo poder E da armadura O poder do Charge E a armadura E a armadura Então aí Ele tinha mania De matar As pessoas E isso era Inadmissível Pois aí Que tava tendo Aquela questão De mentalidade Ah A gente tem que matar Mesmo Aí bom O que acontece em seguida Ele é expulso Do Cybercut E tem sua armadura destruída Considerada A armadura Estigma Proibida Porque além De ser completamente Mortal E sim É a armadura Mais mortal Que existe Do Cybercut Ela não poderia Ser tomada Novamente Pelo simples fato De que temiam Que seu portador Ficasse como paradoxo Que é Sim Aí que ele começou A se chamar paradoxo Porque ele fazia A coisa certa Mas ao mesmo tempo Era errada Um paradoxo Ele fazia o bem Enquanto fazia o mal Por isso O nome paradoxo E basicamente Ele acabou entrando E protegendo A honra E assumindo A honra E todos os direitos Que é tudo merecido Dos disjuntores do tempo Se tornando paradoxo Devido ao nome Que eu já expliquei Por que de paradoxo Em seguida Ele lutou Contra diversos Cybercuts Matando diversos Cybercuts Lutou contra Os quatro principais Cybercuts Causou diversos problemas Até que foi derrotado E percebeu seus erros E em seguida Ele acabou até ajudando Na luta contra os alquimistas Que queriam dominar a terra Ele ajudou na luta Contra o pai de Torchard E basicamente Ele sobreviveu E continua sendo O único Cybercuts Estigma Apesar de sua armadura Ter se destruído Tudo bem O nome Guilds Tollman O Tollman Deriva da teoria De paradoxo Do Tollman É Só isso mesmo A armadura é dele A armadura estigma É considerada Da letra maldita Sendo até proibida Sendo até proibida Tanto é que foi destruída E ninguém pode usar novamente Essa armadura Outra questão É que O paradoxo Ele usa a armadura Mais perigosa A armadura estigma É a mais perigosa E não a mais poderosa Tudo bem Era só isso mesmo A história dele Porque não tem mais Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ative o vídeo Comenta Se inscreve no canal Também se inscreve no canal Para ser do que eu tenho Do Laute e Base Games Então eu sou Andrade Tchau